Olá, começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Operação da polícia resulta em prisões e apreensões de droga e dinheiro aqui em Linhares. No próximo sábado, é dia de mais um mutirão contra a dengue no município. Cafeicultores da região preocupados com o avanço da coxonilha. Linhares Futebol Clube embarca para a vitória, onde enfrenta o Rio Branco na estreia do Capsabão. Os riscos em não registrar o nome ou marca de uma empresa. O advogado Cleio Domenes dá algumas dicas para que se evite dor de cabeça. Quase três meses depois, como está a situação do nosso Rio Doce? A nossa entrevista de hoje é com o Luciano Cabral, biólogo da Prefeitura aqui de Linhares. E o esporte é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Notícias. Linhares se vê aqui. Não bastasse a perda prevista na produção por causa das altas temperaturas e escassez da chuva, produtores de café com nilon da região também estão tendo que lidar com outro problema. A alta incidência da coxonilha nas lavouras. O inseto ataca as plantas e leva a quebra na produção. Se não bastasse a crise hídrica, a coxonilha também está sendo mais um problema para os agricultores. Isso porque a infestação do inseto está diretamente associada com a falta de chuva nos últimos meses na região norte do Espírito Santo, que é a maior produtora de café conilon do país. A coxonilha da raiz tem sido controlada na região. A primeira vez que apareceram essas coxonilhas da roseta, que a gente chama, do café, foi em 98, na seca de 98. E esse ano ela apareceu com maior intensidade. Então existe alguma relação com períodos de estiagem de seca. Aqui na propriedade do seu Francisco, em Palhau, interior de Linhares, a coxonilha vem fazendo estragos na lavoura de café conilon. E o prejuízo pode chegar a 5% da produção total na próxima safra. É isso mesmo, seu Francisco? E como que a coxonilha age na planta? Então, a coxonilha, ela suga os grãos, o pedunco do grão do café, causando o abortamento prematuro, a queda prematura dos frutos. Então como pode ver aqui, você veja que essa roseta aqui foi perdida praticamente, quase toda a roseta. Então ela suga, secando o chumbinho, principalmente o fruto na fase de chumbinho. Quando o fruto já está desenvolvido, as perdas são menores, mas principalmente pela queda prematura dos frutos. O agricultor ainda está em vantagem se comparar a situação dele com a de outros produtores de café conilon, que podem ter uma perda de 20% a 40%. E uma das medidas é ficar atento à praga e não destruir esse bichinho aí da folha, que é a larva da joaninha, predador natural da coxonilha. Os inseticidas que são usados, organofosforados e piretroides, o produtor no desespero acaba fazendo múltiplas aplicações. E com isso ele acaba matando os inimigos naturais. Então existe um desequilíbrio e lógico que vem as perdas. Pelos estudos feitos pelo INCAPER, a praga não tem como ser erradicada, mas sim controlada. Para isso o produtor tem que fazer inspeções, logo após as floradas do café conilon, e quando o fruto ainda estiver pequenininho, naquela fase que a gente chama de chumbinho, verificar se tem a presença da coxonilha. Verificando a presença da coxonilha nas rosetas, e se ele entender que essa presença, essa infestação é elevada, aí existe uma recomendação de aplicação de inseticidas. Para se ter uma ideia, por conta da seca e da infestação da coxonilha, a estimativa da Conab para a próxima safra é de uma queda de 35% na produção de café conilon no Espírito Santo. E o produtor que acha que ainda está em tempo controlar o inseto, aí vai um alerta. Esse controle deveria ter sido feito anteriormente, quando os frutos ainda estavam pequenos, e antes desse início de crescimento dos frutos, que é quando a coxonilha pode derrubar esses frutos. A produção de café do Espírito Santo, que correspondia a 27% do total produzido aqui no Brasil, deve cair este ano para 22%. Lamentável, né? Uma operação conjunta das polícias militar, civil e rodoviária federal nesta quinta-feira, resultou na prisão de várias pessoas e na apreensão de drogas e dinheiro. Em Pontal do Ipiranga, duas mulheres foram presas por suspeita e participação no tráfico de drogas. Na casa em que elas estavam, a polícia também prendeu um homem comandado de prisão em aberto por homicídio. No local, foram apreendidas 610 gramas de maconha, 51 pedras de craque, 350 reais em dinheiro. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e também prisões. Bom, o doutor Cleio Tomendes, nosso colunista, dá dicas agora, dicas importantes, na coluna Direitos e Deveres. Hoje, orientação, são para os empresários, sejam eles micro, pequenos ou médios, ou até de grande porte. Todo mundo escuta dizer que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Pelo tamanho do nosso país e pela quantidade de empresas, é muito natural que algum desses negócios tenha os mesmos nomes ou nomes semelhantes. E a pergunta que fica é, de quem é o direito de utilizar um nome ou a marca? E a resposta é muito simples, é de quem registrar. No Brasil, o órgão responsável pela proteção dos nomes das marcas empresariais é o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A lei que regulamenta esse direito é a Lei 9.279, do ano de 1996. Lá está claro, por exemplo, que não importa quem estava utilizando a marca antes, mas sim quem faz o registro dela primeiro. Então, presta atenção nesse exemplo. Imagina que eu tenho uma empresa de imóveis e tenho ela há mais de 30 anos, tenho 10 mil funcionários e eu nunca tenho registrado esse nome. Aí vem João, acaba de abrir também a mesma empresa, no mesmo ramo de segmento e também coloca o mesmo nome. E João registra. O nome vai pertencer a João e ele vai até poder impedir que eu continue utilizando a mesma marca. É isso mesmo. O direito não só ocorre aos que dormem no tempo. É preciso ficar atento. Também é importante salientar e saber que o registro garante ao titular o direito em todo o território nacional. Então, se eu registrei um nome aqui em Linhares, que tiver uma empresa utilizando o mesmo nome, no mesmo ramo de segmento, no interior do Acre, eu posso impedir ela de continuar utilizando esse nome ou cobrar uma licença para o seu uso. O inverso também é verdade. Agora, olha só, atenção. Muita gente acredita que fazendo a busca do nome na junta comercial e sendo aprovado está tudo ok. Cuidado. A busca na junta comercial é apenas para formalizar a empresa, a sua constituição e a razão social. O nome fantasia, por exemplo, não é protegido. Além disso, no mundo de hoje, as marcas além do nome também são acompanhadas de logomarcas e de elementos de imagens que a junta comercial não protege. Por fim, a orientação de sempre. Consulte um advogado de confiança. É isso aí, doutor Cleilton. Tem que ficar atento e registrar para não ter dor de cabeça no futuro, não é mesmo? Obrigado pela sua participação e até a próxima semana. A gente confere como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira com sol e chuva rápida logo pela manhã e predomínio de sol entre nuvens no restante do dia. Em Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Em Colatina, as temperaturas variam entre 19 e 37. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 23, a máxima também de 33 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, Linhares Futebol Clube embarca para Vitória, onde enfrenta nesta quinta-feira o Rio Branco na estreia do Capo Xabão. Neste sábado acontece um mutirão de limpeza para eliminação de focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti no bairro Aviso, aqui em Linhares. O trabalho começa às sete e meia da manhã. Além do combate, as equipes irão promover também orientação à comunidade e a distribuição de panfletos. Nos próximos dias, segundo a Prefeitura, as comunidades do bairro Planalto, Povoação, Regência e Pontal do Ipiranga também serão atendidas com essa ação contra o mosquito que é transmissor da febre chikungunya, do zika vírus e da dengue, é claro. E mais uma matéria sobre o Carnaval Capixaba. Confira uma reportagem sobre a Mocidade Unida da Glória, a MUG, a escola que a gente vê agora na reportagem desta quinta-feira. A Glória é um bairro do município de Vila Velha, muito conhecido por três situações. Por possuir um representativo polo de confecções que atrai público de todo o estado, por ter cheiro de chocolate e por sediar a escola Mocidade Unida da Glória. Mas pode chamar de MUG, uma escola que começou com um grupo de amigos que jogavam futebol, que vestiam calção vermelho sem camisa, mas que hoje vestem uma camisa de peso no Carnaval e que pode ser considerada uma das grandes escolas do Carnaval Capixaba. E nesse clima gostoso de papo de botequinha que a gente vai conhecer um pouco mais da história da MUG. E a gente está aqui com o Robertinho que vai contar como que isso tudo começou, né Robertinho? Olha, a história da MUG é uma história fácil, se funde com futebol. Onde tem futebol tem samba, onde tem samba tem futebol. E a MUG era um grupo de amigos, né, que se reuniu para jogar bola e logo após fazia com a batucadinha. Essa batucadinha virou o bloco da MUG e posteriormente o bloco do calção vermelho, que é nosso início. E essa turma sempre gostava de jogar bola e fazer samba. E daí surgiu a Mocidade Unida da Glória. Robertinho faz questão de ressaltar o amor e a paixão pela escola. A gente é movido a uma paixão que o sacrifício que a gente faz aqui não tem dinheiro que paga. E pela amizade, são grupos de amigos, onde a gente se reunir e com pouco em pouco a gente vai fazendo essa grande escola que é a nossa cidade. E quando a MUG entra na avenida, a gente escuta a bateria lá de fundo, o que que, assim, no som da bateria a gente pode dizer, ó, lá vem a MUG? A bateria da MUG vem com muita ousadia. O alista tem um nome, pura ousadia. Essa é a bateria da MUG. E se a bateria vem com ousadia, a rainha também tem que trazer isso na avenida, né? É, tem que representar bastante. Esses meninos que eu faço isso com amor, com coração. Hoje eu sou apaixonada pelo samba, amante do carnaval. E eu estou à frente deles há esses 12, 15 anos aí na avenida. Fernanda, além de rainha da bateria da MUG, é também musa da escola carioca Salgueiro. Bom, e você acompanha a transmissão do Desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo nesta sexta-feira, a partir das 8h50 da noite. E no sábado, a partir das 9h50, assistindo a Record News Espírito Santo aqui em Linhares, você pode assistir em canal aberto. O canal é o número 13. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Jogadores do Linhares Futebol Clube embarcaram cheio de expectativas nesta quinta-feira para a vitória. A estreia no Capixabão 2016 é contra o Rio Branco, no estádio Engenheiro Araripe. Com um elenco bem diversificado, com um misto de atletas jovens e outros mais experientes, como o goleiro Irã, a Coruja Azul foi em busca de uma boa estreia sob o comando do técnico Robertinho Calmon. Outro representante de Linhares na competição é o Esporte Clube Linharense, que estreia contra o São Mateus no próximo dia 24 de fevereiro. A gente continua a falar de Esportes, desta vez com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&S e Mecânica do Trevo. Linhares no Capixabão de Futebol Profissional 2016. Daqui a pouquinho, 2015, estreia do Linhares Futebol Clube, é contra o Rio Branco, no estádio Engenheiro Araripe. É, e o Linhares entra com desfalques e alguns probleminhas aí. Confira. Rio Branco e Linhares. Daqui a pouquinho, 2015, estádio Engenheiro Araripe. É, para quem quiser ir para a capital, inteira, 20 reais, meia, 10 reais. A informação é que duas vans saem aqui da cidade para a capital. Menores até 12 anos acompanhados não pagam, estudantes meia. Os problemas do Linhares. Bom, o Linhares Futebol Clube para daqui a pouquinho, então, com os desfalques. Irã, Cássio, Wagner, Jailson, Bruninho, Adriano, Caio, Gagai ou Léo Coutinho, Paulo Roberto, Adriel, Zé Augusto. O Rio Branco de Walter, Ivan, Santiago, Marco Antônio, Ratinho ou Murilo, Flávio André Luiz, Léo Oliveira, Berg ou Ratinho, Cleiton, Gladiador, Felipe. O linharense Gugu, pelo menos projetado aqui, o Gugu fica como opção. Bem, conforme você já viu aí, o jogo do Linhares Futebol Clube contra o Real Noroeste, que estava marcado para o próximo dia 3 de fevereiro, numa quarta-feira, aqui no Campo da América, foi adiado para o próximo dia 24 de fevereiro. Não tem jogo pela Chave Norte, então, no dia 24 de fevereiro. Portanto, o próximo jogo do Linhares, só no dia 13 de fevereiro, contra o Esporte Clube Linharense, seu rival aqui da casa, também no Campo da América. Nós vamos transmitir esse jogo aqui na Rede Sim pela Rádio Cultura AM 920. Eu vou estar contigo. Bom, no C Notícias desta quarta-feira, a gente noticiou aqui o vazamento de mais material, carregado de minério de ferro, na barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, o que gerou um susto muito grande, noticiado pelos veículos de comunicação no Brasil inteiro. Já são quase três meses depois daquela tragédia em Mariana, e muito se fala sobre a poluição do Rio Doce. A gente ontem também mostrou aqui a questão de peixes encontrados mortos na região de Terra Alta. Para falar um pouquinho como é que está o trabalho de pesquisa, levantamento sobre os impactos na cara do Rio Doce, sobre esses problemas que têm ocorrido aqui na região, eu recebo o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, Luciano Cabral. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Esse novo vazamento aí desta quarta-feira gerou um susto muito grande. Há um risco de que esse material é pior e que já está ruim em relação ao Rio Doce? Olha, na verdade foi um deslizamento de um material da primeira barragem, que ainda estava no local e ele então se desprendeu. Na verdade, o problema maior que nós temos ainda ocorrendo é o vazamento desse material na barragem e continua contribuindo para o Rio Doce com esse rejeito de mineração. Então, esse desprendimento, é claro, chama a atenção, é um fato novo e mostra ainda a fragilidade daquela região diante da chuva, diante dos intempéries. E nós estamos atentos e já pedimos, inclusive, à empresa que nos apresente qual será, qual é o plano que ela tem de contingência para a cidade de Linhares, né? Dentro dessa realidade de um possível agravamento nesse acidente. A gente vê todos os dias muitas informações relacionadas a essa tragédia, que não deixa de ser a maior tragédia ambiental do país. Mas, assim, ainda não se sabe exatamente os reais impactos que isso causou, não só ao Rio Doce, mas também com relação ao oceano. E há essa dúvida, poxa, por que a água do Rio Doce ainda continua barrenta, se tanta água já desceu depois de dois meses? Por que a água continua com esse tom? Foi o que nós falamos. Ainda continua havendo um desprendimento de material na origem. Então, tem um corpo hídrico ali naquela, que passa naquela barragem, e essa água, ela era reutilizada na produção. Uma vez que o senhor não tem produção, essa água, ela vai encarreando esse material para o afluente que chega até o Rio Doce. É o riacho que passa ali, né? Exatamente. Ou seja, esse impacto não cessou ainda, porque o aporte ou a chegada de material no Rio Doce não cessou ainda. Então, enquanto nós tivermos aporte de material no Rio Doce, a chegada de material no Rio Doce, nós vamos continuar tendo essa cor alaranjada das nossas águas. A gente tem visto também a orientação de vocês, do meio ambiente, com relação ao pescar, ao peixe do Rio Doce. Ah, não se deve consumir, não se deve pescar, não se deve comer esse peixe. Apesar de ainda não existir um resultado definitivo de que se alimentar desse pescado vai fazer mal ou não. Por que a Secretaria ainda tem essa orientação? Por um princípio de precaução. Já foram feitas análises, algumas conclusivas, por exemplo, que esse material, ele não é tóxico de forma aguda. Então, não há uma contaminação aguda. Ou seja, ele não é tóxico, ele não vai fazer mal para quem entrar no Rio, para quem toma um copo da água do Rio. Ele não vai se contaminar de forma aguda. Ou seja, num primeiro momento. O que nós não temos ainda é um laudo técnico que nos afirme, que nos ateste que se você fizer uso dessa água ou de peixes que vivem nessa água durante um espaço de tempo maior, de médio a longo prazo, se isso vai trazer alguma consequência, a médio e longo prazo, que seria uma contaminação crônica. Então, isso nós não temos ainda resposta. Por este motivo, por não termos a certeza que a longo prazo, a médio e longo prazo, isso possa reverter em um quadro de problema de saúde, nós estamos orientando, por enquanto, até que tenhamos a não consumir. É, na dúvida, né? Melhor não arriscar, né? Exatamente. A gente mostrou também, Luciano, a questão dos peixes encontrados mortos, alguns pescadores até fazendo a retirada desses peixes, levando para uma lagoa um pouco mais acima, na região de Terra Alta. O que houve exatamente lá? Olha, em Terra Alta, ela tem uma lagoa que tem um canal que liga o Rio Doce a ela. E esse canal, nessa cheia, nesses últimos dias, esse canal se elevou ao seu nível e rompeu uma barragem que tinha sido feita para evitar o contato entre o Rio Doce e a lagoa. E foi necessário que nós fizéssemos uma nova intervenção com uma barragem um pouco mais alta. E essa intervenção foi feita na alta do rio, na cheia do rio. Quando nós terminamos essa intervenção, o rio ainda estava cheio e a água ficou retida neste canal. Não chegou até a lagoa. Ficou entre uma represa e outra. Ficou não, ficou entre a represa e a lagoa. Entendi. E muitos peixes subiram porque todos os anos acontece essa cheia. Todos os anos as lagoas de linha são abastecidas. Por essa água do Rio Doce. Por essa água e os peixes sobem até a lagoa. Então eles passaram e ficaram presos. Como a quantidade de peixe era muito grande, houve uma demanda de oxigênio muito grande e o oxigênio dissolvido na água começou a cair. E os peixes não vinham à superfície da água buscar uma água mais oxigenada. E com isso, alguns vieram a morrer. Então o que nós fizemos imediatamente quando foi percebido esse problema? Nós fomos até lá, abrimos a barragem novamente, já que o rio já tinha baixado bastante, e essa água retornou para o rio e com ela os peixes. Entendi. Porque aí surge aquela dúvida, né? Para quem não conhece, não tem uma pesquisa revelando isso. Ah, está morrendo por causa da água. Então, na verdade, é falta de oxigênio ali por conta desse represamento. É, exatamente porque nós já temos a certeza que não há uma toxicidade aguda. Ou seja, se você jogar o peixe na água com essa quantidade de rejeito que nós temos aqui, no Rio Doce, em Ares, o peixe não vai morrer imediatamente. Então, e nós constatamos através de medição, levamos lá um aparelho que mede o oxigênio dissolvido e nós percebemos que estava 0,37. Entendi. Ou seja, praticamente zero de oxigênio. Pois é, em relação à Lagoa Nova, também há orientação de que não se pesque lá por enquanto, é isso? Não, à Lagoa Nova não há nenhuma restrição até o momento. A partir do momento que ela começou a receber a água do Rio Doce, porque também houve o rompimento da primeira barragem, e da segunda barragem, ela passou por cima da barragem. De concreto. De concreto. E nós conseguimos, então, depois de algum esforço, vedar ali, fazer uma nova barragem, impermeabilizando e não deixando a água passar. Então, houve o aporte de uma quantidade de água com três materiais. Com o material da própria barragem, com o material oriundo do rio, normalmente, quando a cheia, o rio fica com bastante turbidez. E um terceiro, uma terceira parcela de rejeito que já se encontra no rio. Mas, em comparação com as demais, uma concentração bem pequena. Então, nós começamos a fazer já, fizemos as coletas de água, fizemos um gradiente de, medindo a turbidez, e percebemos que a turbidez é bem reduzida, pela quantidade de água que existe dentro da lagoa e pela pequena quantidade que entrou. Ou seja, não há risco praticamente nenhum com relação a isso. Preliminarmente, nós estamos dizendo que não. Então, a pesca está liberada. Não foi interditado em nenhum aspecto. Com relação ao nosso litoral, houve alguma alteração? A Secretaria percebeu alguma mudança no movimento ou não dessa pluma no mar, a partir dessa enchente agora do Rio Doce? Não. Continuamos ainda com a predominância do vento nordeste, jogando essa pluma para o sul. E com a chegada desse grande volume de água no Rio Doce, foi aberto a Barra, a Boca Sul, de regência. Algo que já era requerido pelos pescadores, que é a parte que dá para se navegar, ter acesso ao mar. E esse grande volume do Rio Doce levou essa massa para o leste, mar adentro. Mais para o centro mesmo do que para as laterais. Mar adentro do que para o sul e o norte. Hoje eu vi uma informação, pode parecer até absurda, mas enfim, alguém dizendo que essa pluma pode, ou resíduos desse material, pode chegar ao Caribe. É algo assim, extremamente descartado? Ou na sua opinião, é possível que isso possa acontecer? Olha, hoje eu realmente, diante de todos os fatos acontecidos, eu acho que nada mais é impossível. Não se pode subestimar, né? Nada. Então, eu realmente, eu não tenho o que dizer sem ter dados concretos, porque seria apenas uma suposição e eu não tenho conhecimento. Mas se tratando de natureza... Eu só digo que hoje eu acredito em tudo. Tudo pode acontecer. Tá joia. Com relação às praias e regiões, a povoação continuou, claro, interditadas para banho, mas outras praias ainda não há previsão disso, né? Não. Essa possibilidade. Somente as três, pela proximidade com a fossa e pela velocidade com que há ali uma dinâmica e pode levar essa pluma até a praia. As demais ainda permanecem com água boa, né? Para banho, a vulnerabilidade está liberada. Que bom! Quero agradecer muito aqui as explicações do biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, Chefe da Educação Ambiental, Luciano Cabral. Obrigado pela presença, viu, Luciano? Obrigado a vocês. É bom sempre ouvir essas explicações para a gente entender um pouco mais o contexto dessa tragédia que ainda, e deve apresentar ainda impactos durante muito tempo, né? A gente vai demorar a se livrar desse problema. Minha gente, esta edição do CINOTICIAS está terminando. Você pode deixar a sua sugestão para o nosso telejornal no e-mail, pautalinhares.com. Nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone da nossa redação é o que aparece aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. CINOTICIAS, Linhares se vê aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto